Começou o prazo para inscrição dos representantes que vão integrar o núcleo gestor da Comissão Especial de Revisão e Alteração do Plano Diretor de Mossoró. A Secretaria Municipal de Programas e Projetos Estratégicos é a responsável por selecionar e compor o núcleo gestor da Comissão Especial de Revisão e Alteração do Plano Diretor de Mossoró. O projeto é composto por quatro diferentes etapas. A primeira etapa é justamente a que começou ano passado, que foi responsável pela coleta de todo o material técnico que existe do município urbanístico, ambiental e jurídico para poder subsidiar a comissão que será responsável por tocar o plano diretor. A segunda etapa é a mobilização municipal. A partir daí, da mobilização e da composição do Conselho do Núcleo Gestor, eles irão conduzir a terceira etapa, que é justamente elaborar, ouvir a população, fazer a apresentação dos seminários, dos fóruns temáticos, trazer a população para discussão, para participação e compilar todos esses elementos necessários em forma de proposta para ser encaminhada ao Executivo. O Executivo faz uma apreciação e encaminhamento ao Legislativo, que é quem tem o poder de fazer a aprovação do plano diretor por se tratar de um projeto de lei. O chamamento para compor o Núcleo Gestor será formado em três etapas. A primeira é essa que estamos agora de inscrição. A segunda etapa compõe o período de recursos e a terceira de habilitação. Para ver de perto toda a lista com os documentos, o candidato deve acessar o Diário Oficial de Mossoró na edição do último dia 8 de maio. É importante ainda que a população esteja presente e possa colaborar com a construção do plano diretor de forma inclusiva e democrática. De acordo com o secretário de Programas e Projetos Estratégicos, Almir Mariano, é possível colaborar enviando propostas através do site da Prefeitura. E a ausência dessa participação traz grandes prejuízos e a gente quer realmente que essa participação seja o mais efetiva e eficiente possível. Inclusive já existe um site que já está no ar, onde a população já pode opinar, já pode colocar os seus anseios, suas necessidades para poder realmente construir um plano diretor para todos.